E o clima tá tenso em dia de formação de roça em A Fazenda 15. Cesar Black tá no olho do furacão e aqui fora tem desagradado muitas pessoas com suas atitudes dentro do programa. Pra quem não sabe, o Cesar saiu do BBB 23 com aquele sentimento de injustiçado, né? Por conta de ter sido supostamente perseguido pelas desérticas, etc. Só que o papel dele em A Fazenda não tá agradando. Após o Cesar brigar com o Jaqueline Grohaus, que após a moça causar punição propositalmente por conta de ter sido atacada no joguinho da discórdia, as coisas para o Cesar vêm caindo bastante, piorando muito. Até a conta no Instagram acabou sendo desativada. Tonzão, que não gostou dessa postura do Black de gritar com a moça, acabou tomando as dores de Jaqueline e disse que Cesar Black passou lá o que passou no BBB 23 e agora tá querendo bater de frente com o povo dentro de A Fazenda pra mostrar serviço. Aliás, o Tonzão pretende votar em Cesar Black na formação da roça. Enfim, aqui fora os comentários não param. O povo já cancelou o Cesar justamente por achar aí que ele tá crescendo em cima de mulher, né? E quando ele é chamado de machista, não aceita. Enfim, alguns apontam que ele já tinha esse comportamento no BBB, mas passaram pano. O fato é que o Black recebeu a sua segunda chance através do paiol, entrou em A Fazenda, mas a sensação quando sair vai ser aquela de que não deveria ter entrado. Aliás, ele afirma que não se arrepende de nada que está fazendo dentro do programa e quando sair, segundo o Black, vai sair de cabeça erguida. Se inscreve no canal e deixa o joinha pra mais atualizações.